Olá, muito bom dia a todos vocês que estão acompanhando a programação do AmazonSat. Já está no ar mais um Estúdio Sat, o seu programa de variedades aqui do canal mais verde do planeta. Estou meio assim ofegante, viu gente, porque quando chega sexta-feira, queria que você desse uma olhada qual é o dia desses, como é que fica a nossa equipe aqui no Estúdio, todo mundo muito alvoroçado, porque dia de sexta é o que? Dia de alegria, já estamos com um pezinho aí no fim de semana, então já estamos no espírito de curtição aqui no programa e eu quero muito que você entre nessa vibe com a gente, tá? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Dei meu bom dia pra você, que acompanha o nosso programa agora de manhã, a gente vai ficar juntinho a partir de agora até as 11 horas da manhã e também no Facebook, é ao vivo, facebook.com barra AmazonSat. Muito obrigada pela sua companhia. Dou meu boa tarde também pra você que está acompanhando o nosso programa na reprise às 3 horas da tarde. Tem gente que acompanha também a nossa reprise 1 e meia da madruga, ó. Obrigada, viu? Obrigada por essa moral aí. E agora a gente vai começar o nosso programa dando um giro pelos principais sites de notícias. Então já vamos começar aqui pelo G1, pela Folha de São Paulo. Vamos ver qual é o destaque. Onda de violência no Espírito Santo, indicação de PMs e conflito de gangues. A maioria dos assassinados durante o motim tinha de 17 a 22 anos. Os jovens, né? As mortes subiram 276%. Ainda bem que as coisas por lá já estão mais calmas, né? Vamos seguindo o nosso giro. Agora sim, vamos para o G1. Ministério Público Federal pede suspensão de benefícios da delação de Paulo Roberto Costa. Segundo o Ministério Público Federal, houve contradição em um dos interrogatórios, o que causaria a quebra do acordo de delação. Do G1 vamos para... Estadão. Lava Jato pede ao juiz Sérgio Moro que não mantenha benefício de delação à costa. O Ministério Público Federal aponta diversas contradições em interrogatório judicial e vê descumprimento de acordo. Vamos agora para as notícias aqui da região norte, Portal Amazônia. Campanha cobra CNPJ para o CBA. Vamos abrir a notícia. Representantes concluíram que a melhor alternativa para resolver o embrogue do cadastro jurídico do centro seria tornar o CBA uma OS. Essas foram os principais destaques. Percorremos aí quatro portais de notícias e daqui a pouquinho também você pode estar dando uma olhada com calma e lendo essas notícias. Vamos seguindo então com as nossas notícias. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a nossa cantora Cris Knupe, que já está conosco aqui no estúdio. Aliás, já queria encerrar esse bloco dando uma palhinha e boas-vindas para você. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia a todo mundo. Vou até aqui um pouquinho de rock nacional para animar essa sexta-feira. Vamos lá. Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero dizer, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Pois antes não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome, não Me abandone jamais Ei, Cris, muito obrigada pela sua presença Eu que agradeço Fica aí, que daqui a pouco a gente vai voltar falando mais com você, tá? Isso, gente, foi só uma palhinha só para alegrar Essa sexta-feira já começa assim de uma forma bem referente, né? Vamos continuar com notícias agora Para quem mora em Manaus, agora pode acompanhar em tempo real A localização das carretas da saúde e também o número de vagas E quais os exames disponíveis Tudo através de uma ferramenta que pode ser acessada De qualquer plataforma com internet Há dois meses, a dona Helena procurava Seis horas da manhã, ainda peguei uma a 100 e fui bem atendida E já estou para fazer o exame Além da dona Helena, muita gente pode ter acesso à localização das carretas da saúde Através de um simples link Que pode ser acessado de qualquer plataforma que tenha acesso à internet Nele estão informações da quantidade de vaga e dos serviços oferecidos Nós temos o ícone da carreta rosa, que é a carreta da mulher Nós temos o ícone azul, que é odontológica E o verde, que é médico laboratorial Você clicando em cada ícone, você vai ver o serviço oferecido nesta localidade Documentações necessárias para ser atendido Quantidade de vagas E o período que vai estar nessa localidade Atualmente o programa Saúde Manaus Itinerante Conta com 10 carretas Que fazem cerca de 120 atendimentos por dia Mas nem todas as vagas são preenchidas E o principal objetivo desse aplicativo É informar ao usuário as vagas disponíveis Porque a nossa maior preocupação É os exames de mamografia Que à tarde está sobrando vaga E a população não está sabendo Então a gente está disponibilizando essa atualização todo dia O link para essa ferramenta está disponível no site da CENSA Que é o censa.manaus.am.gov.br Nas carretas são oferecidos serviços básicos de odontologia Exames laboratoriais, ultrassonografia e outros A dona Leila não perdeu tempo e já está fazendo seu exame preventivo Como todos nós devemos fazer isso Correr para fazer e não se acomodar Porque é muito, muito importante fazer mamografia Ultrassom, ultravaginal, tudo E eu hoje vim e amanhã estarei de volta a fazer o restante É um acesso mais facilitado E hoje o Detran Amazonas lançou a campanha De conscientização dos motoristas para o Carnaval 2017 As ações educativas e blitz da Lei Seca Começam nesta sexta-feira e vão até quarta-feira de cinzas O Departamento Estadual de Trânsito do Detran Amazonas Deu início a campanha para o Carnaval 2017 O tema deste ano é No Carnaval só não vale brincar com a vida As ações de conscientização começam a partir do meio-dia de sexta-feira E vão até a quarta-feira de cinzas Essas ações educacionais estarão em todas as bandas de Carnaval da capital Fazer um alerta muito grande Nós iremos ser muito rigorosos Principalmente na questão do álcool da direção Pessoa que dirige sem habilitação Menores dirigindo Nós iremos ser muito rígidos nessa questão Porque nós queremos que as pessoas brinquem Carnaval E Carnaval com paz Segundo o diretor-presidente do Detran Amazonas, Leonel Feitosa Só no ano passado O governo do estado gastou mais de nove milhões de reais Apenas para órteses e próteses de pessoas Que foram vítimas de acidentes de trânsito Por isso, o trabalho de conscientização No ano passado, nós tivemos aí Uma diminuição comparada ao ano de 2015 De 27% Logicamente, a população está entendendo E está nos ajudando nessas campanhas Agora, é importante que as pessoas tenham consciência Porque eu sempre digo Carnaval tem todo ano Vida só tem uma As pessoas que forem brincar no Carnaval Nós temos o Disque Culec Nós temos parceria com o Rádio Táxi Nós temos parcerias com donos de vans Para fazer o preço diferenciado Para ir brincar no Carnaval Nós queremos o Carnaval de paz Que as pessoas tenham consciência disso A mensagem da campanha deste ano Estará em carros, ambulâncias Ônibus e painéis de LED do Detran Serão mais de 300 pessoas Entre agentes e policiais do Batalhão de Trânsito Que estarão auxiliando nesta operação Lembrando que quem for pego Dirigir o alcoolizado E se negar a fazer o teste do bafômetro Recebe uma multa de R$ 2.934,70 E ainda perde a CNH Então as pessoas que vão dirigir Embriagado Tão muito cuidado Que a fiscalização vai ser rigorosa Nosso comandante geral O coronel Davi Brandão Já não recomendou Tolerância a zero Então nós vamos estar presente E todas as bandas No sambório E apoiando Essa iniciativa do Detran Em relação ao Disque Pilec Este ano o Disque Pilec Também vai funcionar Pelo telefone 3642-6708 As pessoas brincam o carnaval De maneira sadia Que possam se divertir E na quinta-feira Possam voltar ao seu trabalho Pensando já No carnaval seguinte Então esse é um grande apelo do Detran Que as pessoas tenham consciência Vai no trânsito Liga aí pro Disque Pilec Porque a multa, meu amigo É alta Então aquela recomendação de sempre Que você já sabe Se for bebê Não dirija Não é mesmo? Nós vamos agora No intervalo comercial Em grande estilo Vamos de música Música com a Cristiana Que está aqui com a gente Alegrando a nossa cesta Música 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 Música